E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera, tinha muita gente me pedindo, muita gente mesmo, pra me fazer o desafio do mindingo da XJ6. E galera, como esse tipo de vídeo, mano, é um vídeo, tipo assim, muito divertido, aquele vídeo que dá pra você assistir junto com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua avó, já vi a avó de gente assistindo isso aí. Hoje eu vou trazer novamente aqui pra vocês. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar a cara aqui, mano, pintar não, né? Eu vou passar o dedo na graxa da corrente, vou dar uma sujada aqui na cara, depois que eu sujar a cara, eu vou lá no Miguel pra ver se a gente encontra alguém pra gente trollar. O que é que eu vou fazer? Eu vou parar em alguma rua, mano, alguma rua por aí de Londrina, e vou esperar passar alguém e eu peço dinheiro. Depois, se caso a pessoa me der algum dinheiro, eu vou e revelo que eu tenho uma XJ. Vamos ver a reação do pessoal quando ver que eu tenho uma XJ, mano, geralmente o pessoal não gosta, não sei porquê, tá ligado? Então, se você já gostou da ideia, vamos deixar o like, vamos fazer esse vídeo aqui passar de 100 mil likes, 100 mil likes, arrebenta o like, beleza? E se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, que você vai me ajudar muito, muito mesmo, beleza? Só você se inscrevendo pra me saber se eu trago mais tipos de vídeo desse ou não. Agora, mano, sem mais enrolação, e vamos pro vídeo, beleza? Fui! E aí E aí E aí E aí você mora aqui perto? moro é que falar pra você tô numa fase da vida que tô sem nada pra comer já faz dias já e falar pro seu cansaço não aguenta não, dormindo no meio da rua mesmo falando assim, você não tem um dor real pra me arrumar só pra comer você vai comer mesmo? não, eu vou comer, tô com fome nossa, vou falar pra você, faz dois dias que eu não como mas quanto tempo que eu tô deitado aqui? mais de meia hora, hein? sério? você já tinha visto aqui? nossa, porque falar pro seu, tô cansado hein vamos dois pontos aí pra mim ou comer um bagulho ali você vai comer mesmo? não, pra comer ou não bebo, não uso droga, não faço nada vou arrumar pro seu de coração obrigado hein, onde que tem uma padaria aqui? aqui em cima, aqui na avenida aqui na avenida, aqui em cima? pode crer não, mas pode ficar tranquilo que não é pra beber, não é pra usar droga nem nada valeu hein mano, eu vou lá então vai lá então você tá aí na pé? tô você quiser uma carona de moto? eu te arrumo moto, por que de moto? não, porque eu vou de XJ é, mas você tem uma moto dessa aí tem dois, eu já tô até com dois capacete aqui ó ah, dois capacete, olha não mano, tô agindo na humildade com você eu tô te oferecendo a carona, você não quer? é, eu agindo na humildade que você te deu os dois reais e você me põe em falar que não é? não, os dois reais você me deu eu pedi pra comer, não foi? ah, então? eu não sei nem como que não roubaram a moto, bicho tava dormindo ali, sossegado, velho e a moto aqui dois reais você com uma moto dessa aí pedindo dois reais pros outros? não, mas é pra mim comer né mano não, não dá os dois reais aí, devolvemos dois reais aí não, só porque eu tenho a XJ eu tenho que devolver o dinheiro é, lógico, tá certo olha a moto que você tem não, mas isso aqui eu conquistei trabalhando também é, então eu também conquistei os dois reais trabalhando você acha que eu fico deitado na rua pedindo dinheiro de trouxa eu ia comprar uma XJ de que jeito se eu não fizesse isso? não, é trouxa não hein não, é trouxa não não, devolvemos dois reais aí não, não vou devolver dois reais não não vou devolver, você me deu eu preciso comer, tio não, então se tem uma moto dessa não tem dinheiro pra você comer é, o que que tem? é, vende a moto pra você comer então não, não vou não vou vender a moto pra me comer se eu posso pegar de gente que nem o cê rapaz não, devolvemos dois reais você é bobo não, não bobo nada devolvemos dois reais aí não mano, deixa eu montar na moto embora não, que montar não te dão uma carona te dão uma carona quero meus dois reais não, eu não vou devolver não, lógico que vai não vou devolver não, você me deu, o dado é dado não é dado é nada então você vou falar pra você dar só a moto pra mim é, mas e quem disse que eu vou te dar? é então, quem disse que eu quero dois reais deixa eu ir embora deixa eu ir embora não, vou embora não, dá meus dois reais aí não, vou embora Não Vou embora Dá meus dois reais, hein? Vou embora Dá meus dois reais, hein? Não, tio, vou embora Dá meus dois reais, hein? Não, 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 não Opa Parceiro, beleza? Tudo certo? Mano, vou falar pra você, já faz uns Par de dia que eu não como nada Eu tô aqui, já tem hora também Você não tem uma moedinha pra mim comer um negócio ali na padaria No mercado ali em cima? Então, acho que eu não tenho nada aqui, meu Sério, velho? Porque É só pra eu comer um negócio É, mano, eu tô com fome, velho Ai, que, velho Não, é pra mim comer Eu não bebo Eu não fumo Certeza? Certeza Não, arruma uma moeda aí, tá certo, velho Deus te abençoe É só pra mim comer mesmo Porque falar pra você, a fome tá feia, hein? Tem 1.080 aqui E eu não consigo E eu não consigo um emprego mensal assim, sabe? Um fixo Onde que tem uma padaria aqui, um mercado? Vixi, é uma padaria no mercado Acho que você O mercado tem na quadra de cima Na quadra de cima, acho que umas 3 quadras mais ou menos Acho que você acha É De uma padaria Então eu vou lá Obrigadão, hein? Deus te abençoe Você também, moço Obrigado, hein? Muito bom Pessoal Mas é pertinho mesmo Porque daí qualquer coisa eu nem vou de moto Mas peraí Que moto que é a sua? É então Essa é a XJ aqui Tá meio veinha, mas Eu trabalho o dia inteiro Sou louco pra comprar uma moto E a de AP Não, mas a minha XJ é velha Olha lá Tá tudo sujo Tem que mandar pulir o escape Não, mas como assim, irmão Você perdeu Não, mano, calma aí, velho Calma aí, você vai me bater, pô Eu já falei pra você Eu não quero ficar discutindo com você, não É o seguinte, mano É que funciona assim Pera, moço Calma, se acalma 6, 2 Tá, espera aí de falar Comprei essa moto aqui, velho Ganhei dinheiro de trouxa, tá ligado? Pegando na rua Trouxa é você, rapaz Não, mano Calma, velho Calma, calma O que é que é uma moeda pra você, meu? Uma moeda É só pra eu comer um negócio, entendeu? Pode ficar calmo Pode ficar calmo Fica calmo aí, mano Fica calmo aí, pô Sai fora, você não vai sair de moto não Não, lógico que eu vou, pô Ei, ei Quer saber? Você quer o dinheiro de volta? Não, não quero o dinheiro de volta Você quer o dinheiro de volta, eu devolvo, pô Então dá meu dinheiro aqui, então Você vai ficar bravo? Não, eu quero o meu dinheiro de volta Você vai ficar bravo? Você some da minha frente Vai dar meu dinheiro de volta Você some da minha frente Não, mas Quero falar do jeito que eu quiser Mas você vai pagar um negócio pra eu comer ali em cima? Não, não vou pagar nada pra você, não Não, eu preciso comer Não, não vou pagar nada pra você, não Porque depois disso aí, rapaz Você quer andar XJ6 e ainda quer meu dinheiro Não, mas XJ eu te falei Aí eu ganhei pegando dinheiro de trouxa Que dá na rua Eu quero dinheiro pra mim comer, irmão Ô, mano, ô, calma, velho Não bate na mina também, não Você tá acertando a menina aqui, velho Sua namorada, respeita ela Sede, perde Respeita sua namorada também, pô Você da sua família já, você tá entendendo? Tchau, some E fica com esses cinco reais pra mim Que não vai fazer falta, não Tchau, vai, some junto com ele Não tem cinco aqui, mas tá bom, né? Você não deu cinco, nem cinco tem Quebrado Não, não, beleza, velho Falou, é nóis, hein? Comer uma coxinha nervosa agora também Moça, moça Esse aqui é o tipo de pessoa que você namora Tratando você mal desse jeito, sim Foi o que eu escolhi, né? Quem diria, né? Ah, então beleza Você escolheu, né? Mas você está junto ainda depois disso? Depois disso, né? Também que é o quê? Ele vai até em casa tratar minha mãe mal A gente namora não faz nem uma semana E quer bancada do quê? Ele trata sua mãe mal? Trato Nossa Já que ele deu essas moedas aqui Eu sei que não é muita coisa, né? Eu tenho um dinheirinho debaixo do banco ali, né? Você não quer ir com o meu negócio? A gente vai, então Vamos? Vamos Vamos mesmo? Vamos Mas ele lá Ele está lá na rua ainda Ele não vai achar ruim, não? Ah, ele que vai Ele vai de butina, então, por causa dele Ai, eu vi vantagem Porcaria Eu achei que ele ia vir, caramba Eu tenho que pegar o moleque aqui, ó Eu estou gravando o vídeo É pegadinha Desce, moço Desce, desce, desce Não vai bater no senão, meu Não vai bater Ele está vindo Vem, Miguel Então, mano Deixa o tripé para lá Deixa a mochila aí, velho O cara está vindo bravo, mano É, galera Vocês viram aí, mano Deu ruim Deu ruim Não deu ruim completamente Que a gente ainda conseguiu pegar o telefone da mina Depois eu deixei ela ali perto, mano Para ela ir para a casa dela Porque se eu parasse lá, velho O cara ia bater em nós tudo junto, mano Você não ficou com medo de apanhar, não? É, mas você gostou dela subindo na garupa E você subindo encoxando ela, né, mano? É, faz parte, né? Até eu ia gostar E, galera Se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Deixa seu comentário aqui abaixo Se você quer que eu faça com a Today Ou se você quer que eu faça com outra moto, beleza? Se você gostou do Mindingo Compartilha aí com a sua mãe Com o seu pai Com a sua namorada Com o seu namorado Vamos explodir o like desse vídeo, beleza? Com a Today É mais difícil de eu fazer Por quê? Porque com a Today O povo já dá o dinheiro normal, mano Esses tempos atrás Eu fui pagar uma conta Eu e o Miguel E eu esqueci 5 Que eu precisava pagar lá no cartório Quando eu fui ver, mano Um cara pegou do nada Ele viu o dito dele Ficou com dó E me deu dinheiro para me pagar a conta Se eu tivesse de XJ Isso não ia acontecer Por isso que a Today É mais hard, né, mano? Beleza? Bom, mano Não esquece de deixar o like Seu comentário E até a próxima, hein? Valeu Fui! Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON